Em Campo Grande, um dos pontos da campanha foi o Terminal Bandeirantes. No local onde circulam cerca de 20 mil pessoas por dia, uma equipe de voluntários, entre médicos e enfermeiros, tirou dúvidas sobre o uso do marca passo. O aparelho que regula os batimentos cardíacos é usado por 300 mil pessoas no país. E aqui no estado, pelo menos 3 mil tem o dispositivo. A ideia da campanha é esclarecer o portador de marca passo e as pessoas que um dia poderão vir a precisar, de tirar a mistificação em termos de medos, limitações. Na maioria das vezes ela tinha mais limitação antes do que depois que foi o marca passo. No dia a dia a influência dele é muito pouca. Não existe nada em relação a equipamentos domésticos. O que se limita é a entrada em banco e aeroporto através daquele sistema de detecção de metais, mas é permitido a pessoa passar em volta. Nada vai limitar exercício, limitar atividade profissional, só por ela ser um portador de marca passo. Entre os que passaram pelo terminal, sendo atendido durante a campanha, estava seu Antônio. Aos 71 anos, aproveitou para verificar como estão os batimentos cardíacos. É importantíssimo, né? Às vezes ele não sabe, ele está com um pulgão de coração fraco, né? Então precisa fazer essa revisão. A intenção é popularizar os portadores de doenças cardíacas e também seus familiares sobre as indicações e cuidados com marca passo antes e depois da cirurgia de implantação. Para isso foram distribuídas cartilhas, esclarecendo todas as dúvidas em relação a esse aparelho. As limitações são muito poucas, a não ser o tipo de marca passo que dá choque para motorista profissional e piloto, porque são profissões de risco e o que faz ele ter essa limitação é a doença dele, não o fato de ter marca passo.